O início da pós-graduação de seis meses é muito importante, pois você tomará decisões de grande peso que influenciarão no decorrer do curso. Para te ajudar na organização dos seus estudos, vamos passar para você as atividades mais importantes que você não pode perder os prazos. Vamos lá! Na primeira semana você inicia seus estudos do primeiro componente curricular chamado, na pós-graduação, de Nanodegree. Nesta semana você já pode iniciar seus estudos através do conteúdo disponibilizado no Ulife e já tem o primeiro encontro com o mentor da área de conhecimento do seu curso, que acontece às quartas-feiras, em ambiente digital, em tempo real. Não perca a oportunidade de participar e interagir com o seu mentor e outros estudantes. Na segunda semana você pode se organizar para seguir com os estudos autônomos, que correm de maneira assíncrona e você pode se planejar para realizá-los de acordo com sua flexibilidade de horário. Na terceira semana ocorre a plenária, um novo encontro com data e horários marcados em tempo real em seu ambiente digital. Nesta oportunidade você pode aprofundar seus conhecimentos sobre o tema que já estudou nas semanas anteriores e tirar todas as suas dúvidas. Paralelamente, entre o primeiro e o décimo dia útil de cada mês, você deverá escolher os demais encontros síncronos, as chamadas experiências, que são extensão, viagem, problematização, roda-viva e dual. Para conhecê-las e saber mais detalhes de cada uma delas, você pode conferir o vídeo específico sobre as experiências. Não se esqueça que durante toda a sua jornada na pós-graduação, você precisa participar de nove experiências. Por isso, não deixe para a última hora e se organize para fazê-las de acordo com o calendário acadêmico. Este será o seu ritmo de estudos. A cada novo nanodegris, uma nova rotina similar inicia. Não deixe de realizar as avaliações durante o módulo para não acumular atividades ao final do curso e já garantir a sua certificação deste nanodegris. No final do último módulo, existe o prazo da entrega da produção autoral, desenvolvida ao longo da sua jornada na pós-graduação, que tem como objetivo proporcionar uma experiência científica para seu aprimoramento profissional. Procure ir desenvolvendo no decorrer do curso para não acumular atividade. Fique atento ao cronograma e não se esqueça, a organização é a chave para se ter um bom desempenho. E se tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento. Bons estudos!